Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar nesse vídeo aqui uma dica muito importante pra você que quer trabalhar com reforço estrutural, tá bom? Essa dica é uma dica de ouro. Mas antes disso eu vou pedir pra você que se não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? E vem comigo! Bom pessoal, o que eu quero apresentar aqui pra vocês, tá? Toda vez que vocês forem fazer um reforço estrutural, nunca vocês podem começar, vamos imaginar aqui, olha, nós temos a laje, tá? A laje, nós temos que chegar até a laje pra poder fazer o reforço estrutural. O que aconteceu aqui? O profissional, ele fez o chumbamento químico, ele colocou em cima do contrapiso, tá? Então não se pode fazer fixação do pilar, nascer um pilar em cima de uma laje, exatamente você tem que se atentar pra ver se essa laje já tem contrapiso. Se tiver contrapiso, o que eu tenho que fazer? Retirar aquela camada do contrapiso e colocar exatamente com que a carga do pilar, ela vá exatamente para a laje e não para o contrapiso, tá? Então aqui, o que a gente precisou fazer? Olha aqui, aqui nós temos o pilar, tá? Esse pilar aqui, o que a gente fez? A gente teve, olha, abrimos esse espaço aqui, que é exatamente o espaço do contrapiso que tinha aqui. Já existia um contrapiso, parece que a pessoa fez um novo contrapiso, porque ela disse que tem essa espessura aqui, tá? Então a gente abriu e nós vamos começar com um reforço nesse pilar exatamente de baixo, tá? Então a gente vai abrir aqui mais e vamos fazer todo esse reforço, tá bom? Essa é uma dica aqui pra vocês, tá? Como que a gente faz esse reforço? Estou mostrando sempre aqui nos vídeos pra vocês. Nós vamos entrar com os estribos, aqui vai ter duas barras de meia, tá? E o estribo de um quarto. Como que a gente faz essa fixação? A gente faz essa fixação com o chumbador químico, tá? Então a gente utiliza aqui os procedimentos de limpeza dos furos. Furamos aqui a cada 15 centímetros. Fizemos a marcação a cada 15 centímetros, desse lado e do outro lado, onde nós vamos colocar as nossas barras e fazer o estribo. Tá bom, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. E compartilha esse vídeo com seus amigos porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas das pessoas. Lembrando que todo o reforço estrutural é feito com o responsável, com o calculi estrutural. Vou deixar aqui embaixo o contato do nosso parceiro Vinícius, que faz esses trabalhos pra gente de reforço estrutural. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, fica com Deus e tchau!